E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, hoje mais um vídeo aqui pra vocês de comentar o FPS do seu CSGO, beleza rapaziada? Só que desta vez atualizado, eu tô com algum programinha, um programinha que eu descobri aí, tá rapaziada? Acho que aí vai ser exclusividade do DNX, tá? Mas eu peço que vocês, que eu possa contar com vocês porque eu estou voltando com o canal agora, tá ligado? Então eu preciso do apoio de vocês pra tá deixando o likezão, pra tá se inscrevendo no canal, demorou rapaziada? Eu quero ver todo mundo deixando o like, e pra começar, tá vendo que eu tô pegando várias skins aqui pra vocês, rapaziada? Literalmente é pra vocês porque essas skins vão ser sorteadas pros senhores, como assim sorteadas? Dany, essa famas aqui já vai diretamente pros senhores, beleza rapaziada? Como que faz pra participar? Primeira coisa que eu tenho que fazer é chegar no vídeo deixando o like, tá ligado? Você vai deixar o like, vai comentar o número de 1 a 150, que quando bater 150 likes eu vou mandar pra um dos números sorteados pra essa fama Você vai colocar o número de 1 a 150 e vai colocar famas e alguma coisa interessante sobre o vídeo Lembrando que você tem que assistir esse vídeo até o final, tá rapaziada? E galera, eu vou anunciar mais um sorteio pra vocês, mais ou menos no final do vídeo Então acompanha aí, vai ter dois sorteios, um sorteio no início e um sorteio no final, tá rapaziada? Então acompanha, deixa o likezão aí que é muito importante E bora lá pro vídeo que tá muito importante, e eu perdi meu global Ah não, você tá tirando, não sei Mas o segredo todo galera, não tá aí, não tá aí O segredo todo está aqui nessa pasta de mais FPS, beleza galera? O que que é esse comando aqui? Eu vou até dar uma propriedade pros senhores ver Bom rapaziada, voltei aqui com vocês mano Como eu comentei com vocês, eu perdi a minha patente né galera Tava quase global, tava fazendo live todos os dias Só que eu dei uma amenizada, dei uma parada aí de gravar né Agora eu tô voltando aqui agora com vocês, entendeu? Então hoje, mano, esse tempo que eu fiquei fora Eu decidi pesquisar bastante coisa sobre aumentar FPS Sobre o que trazer pra vocês Porque pra quem não sabe, o canal DNX tá tendo uma grande massa Tipo acumulativo de como aumentar FPS E um dos melhores vídeos assim de como aumentar FPS é do DNX Não tô nem gastando, entendeu? Tem vários vídeos aí no YouTube de como aumentar FPS Mas o DNX aqui tá superando bastante Tentando sempre trazer o melhor conteúdo pra vocês, beleza? E galera, eu descobri uma coisa muito interessante Muito legal que eu quero passar pra vocês Mas eu quero muito apoio de vocês Vocês vão entender que eu vou mostrar pra vocês Primeira coisa que vocês tem que fazer rapaziada Se você tem um PC ruim Você tem que entender sobre resolução O que que é resolução, DN? Resolução é a proporção da tela Normalmente a galera que chega no CS Quer jogar em 16x9 Isso não dá certo, rapaziada Se você tiver um PC ruim Você tem que jogar em 4x3, tá? E também jogar numa resolução Ó, eu vou dar pra vocês a ideia 640x480 é uma resolução não boa, tá ligado? Mas ela é uma resolução que aumenta muito o FPS Mas se você jogar na 800x600 Ela pode ser que, tipo assim Você pode achar Ah não, quanto menor a resolução, mais FPS Não, você está enganado, mano Eu já fiz o teste, já pesquisei O que vai ser melhor pra o seu PC Vai ser a resolução que se adequa a ele e ao monitor Então você vai testar Essa resolução 800x600 E tem uma resolução, galera Que eu já postei aqui no canal Que é a resolução 720x720 Uma resolução muito interessante Que eu acho que vocês devem dar uma olhada, tá? Porque, mano, essa resolução é brabíssima Eu fiz 50kg no global com ela, mano Então o trem é desenbolado Fiz o vídeo no canal Acompanha depois desse aqui Vou até deixar no final, tá, galera? Pros senhores Vou deixar no final pra vocês verem Mano, o bagulho é desenbolado mesmo A cabeça do boneco fica grandão Vocês vão entender Até eu jogo no meu PC Não é nem pra aumentar FPS Aumenta o FPS E ainda... Não, mano, esquece Esqueça tudo, né? Vamos lá, então, galera Aqui você deixa tudo no baixo, tá? Não vou ficar explicando sobre configuração Porque eu quero passar pra vocês A meta, né, galera? O negócio que eu... Mano, vocês vão ter que acompanhar esse vídeo Até o final, Zé Sem... Sem brava mesmo Porque se vocês não acompanhar Vocês vão perder o que eu tô falando pra vocês, tá? Aumentar contraste do jogador Galera, eu deixo ativado Mas se você... Eu já fiz o teste disso aqui Isso aqui tira 30 FPS, tá, mano? Uns 30 FPS, 20 FPS No meu Não sei no seu, tá ligado? No meu tira 30 FPS Eu deixo ativado Porque ele ajuda a ver o boneco, né? Mas eu, se fosse optar por FPS Era desativado, tá, galera? Renarização nuclear Você deixa ativado E o resto, mano Tudo desativado Demorou, Zé? Demorou? Pronto, tá certinho? Ok Galera, uma coisa que eu vou falar pra vocês É CFG, rapaziada Vamos lá pra minha área de trabalho Que eu vou mostrar pros senhores Galera, uma coisa muito importante Hoje no CSGO É uma boa configuração Como assim uma boa configuração? Uma CFG Eu já monto o CFG faz um tempo, né, galera? Essa daqui é a primeira versão Do NG CSGO O CFG que aumenta FPS Vou deixar na descrição pra vocês, tá, galera? Muitos comandos hoje Não estão funcionando, tá, rapaziada? Então, tipo assim Cara, eu recomendo a vocês Os senhores A não estar Utilizando muito comando no CS, tá? Então, por isso que eu vou deixar Essa CFG aqui pra vocês Uma CFG que é tranquila, tá, galera? CFG que dá pra você utilizar aí E tá aderindo bastante FPS Só esse comando aqui Redraw3FistPerson Que eu vou deixar a escolha de vocês O rastro da bala Se você quiser deixar no 1 Ou no 0 Se você deixar no 0 Você não vai ver o rastro da bala Tem muita gente Tipo o Bolts O Bolts não utiliza o rastro da bala Ele deixa 0 E aumenta FPS, tá, rapaziada? Porque não tem aquele traço da bala ainda, etc Mas eu, particularmente, eu gosto de usar Tá? Eu gosto de usar Mas isso é de cada pessoa Tem gente que não gosta, entendeu? Mas aí é de cada uma pessoa, entendeu? Alguns comandos aqui É pra limpar o cacher do jogo, entendeu? É... Algumas coisas de volume Só o básico do básico, tá? Pra realmente aumentar FPS Eu vou deixar essa CFG aí pra vocês Só que agora que tá O segredo, rapaziada Tá vendo como é que tá meu PC aqui? A coisa que o senhor tem que fazer Primeira coisa que você tem que fazer É limpar seu PC totalmente Como limpar? Pegar tudo, galera Tudo, tudo que você Não vai usar Tudo mesmo Tudo que você não vai usar E vai apagar, tá, galera? Eu não vou ficar apagando aqui com vocês Porque eu vou fazer isso em off, tá? Mas tudo que vocês não for usar Apaga, padrinho Demorou que vocês vai ver Vai ter um desempenho Muito grande no rolê Mas o segredo todo, galera Não tá aí Não tá aí O segredo todo Está aqui nessa pasta De mais FPS Beleza, galera? O que que é esse comando aqui? Eu vou até dar uma propriedade Pro senhores ver Pro senhores ver Não, não na pasta, mano Eu quero no aplicativo Propriedade O que que esse programinha faz, galera? Eu tô com medo de abrir ele Com medo de abrir ele Nossa, mano Eu tenho muita coisa, galera Tenho muita coisa, velho Tenho muita coisa aqui, galera Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Esse negócio aqui Eu vou liberar pra vocês Porque essa pasta aqui É exclusiva do DNX, tá, rapaziada? Então Eu vou liberar Essa pastinha aqui Pro senhores Quando a gente bater 500 likes, galera Não é nada pros senhores, tá? Porque isso aqui Eu vou ter que upar, tá? Eu vou ter que reconfigurar Pra alguns PCs, entendeu? Então vai dar muito trabalho Mas eu vou deixar pra vocês De bônus Pra vocês não falar Que eu sou zoado O otimizador de RAM, tá? Eu vou deixar esses dois aqui Que não precisa mexer Que é só você clicar aqui, ó Pronto, ó Já foi Já foi, tá ligado? Já foi Só isso aqui Já vai dar uma liberada Na sua RAM Isso aqui também, novamente Limpou a memória Já deu Mano, o PC já deu aquela limpada Só isso aqui Você não tá entendendo Mas isso aqui já configurou Todo o seu PC Justamente pra tá limpando E agora tem o FPS Desabilitar serviços É, coisas Mano, você tá ligado, né, Zé? E esse de limpeza aqui Mano, DNX parte 2, rapaziada Véi Deixa o like, tá ligado? Se inscreve no canal aí Que vocês vão ver Sua coisa top Galera Windows mais R, tá? Windows mais R Ah, mano Fudeu, velho Que meu Windows Arrebentou Estragou eu, velho Mas aqui Você vai aqui na base Barra de pesquisa Coloca aqui Executar Não tem problema não, né? Se você quiser colocar Windows mais R Mas só que como meu teclado Não sei o que ele arrumou Ele estragou Aí eu tenho que fazer isso Galera Porcentagem App, data, porcentagem Você não é esse comando Na realidade, né? É o tempo, galera Tempo, porcentagem, tempo, tá? Você dá um ok aqui E aí você vai ver Que seu PC tá todo zicado Aqui, ó Todo gambelado Windows mais R Apaga tudo Demorou, galera? O que não der pra pagar Você clica pra tentar novamente E o resto você ignora Demorou, galera? Fazer isso com todos E você ignora O que não der pra excluir Você ignora Porque você não pode ficar pagando Coisas que não dá pra pagar Né, mano? É isso que você entendeu Depois Você pode Depois de fazer isso, galera É um dos passos Pra você tá otimizando Você vai pegar o seu CS Vai no seu CS, tá, galera? Vai vir aqui no seu CS Vai vir aqui em propriedades Né, mano? Propriedades Vai vir aqui Aqui, galera Nas opções de inicialização Eu recomendo você Não ficar utilizando Muitos comandos não, tá, galera? No caso, eu só uso o NoVídeo O NoVídeo Vocês já sabem como é que funciona, né? Se vocês não souberem Comenta aqui abaixo Que eu vou tá colocando Pra vocês aí, demorou? Você vai na pasta do CS CSGO, né? Tem aqui o Maps E você vai vir aqui O Road Workshop Tá vendo aqui, galera? Essas pastas aqui É tudo mapa da comunidade Que vocês ficam deixando E vocês ficam jogando O servidor, etc Então, mano Manito Eu não vou apagar Porque eu não tô jogando Mas, tipo assim Se eu tiver jogando Isso aqui estaria uns 10 GB Comenta aqui abaixo Pra mim quando você for fazer isso Quantos GB que tá a sua pasta Testa aí E comenta pra mim abaixo aqui O quanto GB que tá a sua pasta aí Beleza? Aqui a minha tá tranquilo, galera Mas tem gente que tá com isso aqui 10 GB, 15 GB, tá? Você vem na CFG, galera E cola aqui dentro E cola aqui dentro, tá, mano? Aquela CFG que eu vou deixar aqui na descrição Na descrição pra vocês aí Beleza, galera? DNX FPS Você cola aqui E você já vai estar com uma CFG Pra tá aumentando seu FPS Chegando no game lá Console, exec, FPS, DNX Demorou, rapaziada? Então, fechou? É isso mesmo, guys Ó, esse vídeo aqui foi só um vídeo extra Muito top Que vai aumentar a FPS de vocês, tá? Mas só Que se o vídeo bater a meta rápido de like Vocês vão ter um... Mano, eu não vou falar nada, galera É de vocês, é com vocês, demorou? Deixa o like, compartilha o vídeo pros seus amigos Quanto mais você compartilhar Mais se inscrever no canal Você tem que inscrever e ativar o sininho, tá? Participa dos sorteios que estão tendo aqui no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou e fui! Tchau, tchau